Em São Paulo, um traficante corre da APM e é preso com diversas poções de drogas. Após ser capturado, ele não resistiu e fez totô... Marcelo Redering. Pois esse queire, amigos do Alerta Nacional, é mais uma ação da Polícia Militar de São Paulo que tira das ruas um homem que estava vendendo drogas. Ao ser preso, ele mesmo confessou aos policiais que estava traficando e também que fez necessidade nas calças sem querer. Os policiais fazem patrulhamento em Diadema, em São Paulo. De repente, avistam o suspeito andando na rua. Ao ver a viatura, ele sai correndo e os policiais saem atrás. Ele dispensa uma bolsa com drogas. A perseguição continua. Os policiais fazem o cerco. Ele continua fugindo. Mas os PMs conseguem alcançá-lo e prendê-lo. O policial corre para buscar a bolsa com as drogas que foi jogada. O suspeito é algemado e confessa que estava vendendo as drogas. Depois, ainda deitado, afirma aos policiais que fez necessidades sem querer. O policial encontra a bolsa com as drogas. O rapaz confessa que tem mais drogas debaixo de um cone. Os policiais encontram um papel com anotações no bolso dele. Ele é levado preso com drogas e dinheiro. É isso, Siqueira. Com imagens de Rafael Negro, Marcelo Redling para o Alerta Nacional. Rapaz, eu imagino... Obrigado, Marcelo. Eu imagino quando eu abri... Quando chegou na delegacia que abriu a porta do câmbio. E aí, já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, tílios, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal. E aí, já está aqui no nosso canal.